Música Quem passa pela estrada Manuel Rubano, a conhecida AM070, sabe dos transtornos e dos problemas que acabam tendo que enfrentar. A quantidade de buracos impressiona. Serviços de reparos resolvem o problema temporariamente. Os motoristas andam em zigue-zague. Na pista, falta de sinalização e acostamento. Nós taxistas, nós somos as pessoas mais afetadas com a situação da estrada, porque nós estamos aqui todo dia e nós queremos uma solução da parte das nossas autoridades. Sônia é taxista de Manacapuru. Ela viaja todos os dias pela rodovia e leva passageiros para Manaus. As condições da pista obrigam a motorista a reduzir a velocidade, aumentando o risco de assaltos e de acidentes. Nós estamos pedindo socorro para isso, para que a gente tenha o direito de trafegar com segurança. Segundo informações da Associação dos Taxistas de Manacapuru, pelo menos 5 mil veículos trafegam pela rodovia diariamente. A estrada liga Manaus, Iranduba, Manacapuru e cidades vizinhas. Mas a grande quantidade de buracos tem causado muitos prejuízos aos motoristas. Seu Robilson gasta bastante com a manutenção do carro. Os pneus e a suspensão do veículo não duram muito tempo. Mas isso é um absurdo, né? Porque a gente passa aqui todos os dias, como ninguém vê essa buraqueira toda desse jeito aí horrível.